E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo aqui irei mostrar para vocês uma fase do jogo Chess Quest HD, o qual está gratuito na Steam. Agora fica aí com esse jogaço, que é a releitura do jogo Chess Quest, que é um ward de Doom. Bem, 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 bem. Olá a todos, como é que vão pessoal? Bora lá, hein? Bora, bora, bora. Fase 3 2 morrendo Segredito 1 pessoal 2 morrendo Galá, bora, 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 bora. G3 Tio Tio 3 2 2 3 3 4 E aí ele foi, vou chorar aqui, avanço, uma assim, muito baixa a música pra mim, pelo menos. Perfeito, agora sim, vamos continuando aqui, avançando, bom, sentindo isso aqui no laboratório, no laboratório, na fase passada, pega a colherzinha malandrinha, ó, caralho, isso, pega a colher e vai lá em frente, e vamos ter que descer aqui, ó. E aí, matei. Tá bom, continuando aqui em frente, como é que é? Batei aqui você, matei você. E aí, olha aqui, ataca, dos curados assassinos. E aí, olha aqui, ataca, dos curados assassinos. Especialmente com os curados. Bem, eu vou estar. Oh caralho, que susto. Ah, Old Blue. Eu conheço um cara chamado Old Blue, não me importava muito por ele, para ser honesto. Mas então, eu tenho que descer desse. Eu acho que vai ter um cara ao vivo que eu vou ter. Não vamos ficar. Não vou ficar. Não, nem eu só não, não me importava muito por ele, não me importava muito. Eu não acho que esses curados não me importava muito por ele, para ser honesto! Que susto. Eu não quero falar. O que você quer falar? Não sei o que você quer que eu estivesse. Eu vou estar aqui no lugar. Sele fortemente, eu não estou conseguindo. Não sei o que eu quero falar. Pô caraca Pão, pão Eu já senti o inferno que ele saziu o sangue. O que é isso? Está vindo de cá Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Estou saindo por aqui, não tem não? Pum, pum Pum, pum Pum, pum 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 O que é isso? Eu não sei, mas eu espero que ele possa ser brilhado por slime como um cacto em um cobrado. Sniper American Sniper Uma coisa que antes né Ficava aqui mesmo Não, não 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 Ficava aqui Nada mesmo Beleza Vale 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 Vem A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!